Veja só, o PV de Itabaiana, na última eleição, ele elegeu dois vereadores em chapa própria. Então, é natural que agora você viva uma nova realidade com os dois vereadores e que alguns que participaram da eleição, eles migrem para a Oversiga, onde ache mais facilidades de eleição. Mas, a nível estadual, a posição do PV continua a mesma. Defendemos a continuidade de aliança com o atual prefeito. E essa também é a posição dos partidos da federação. Entendido, então. A gente já esteve conversando até com o João Daniel, presidente do PT. Ele disse que segue a mesma orientação. Reinaldo Nunes, aqui em Itabaiana a gente sabe, tradicionalmente, o Valdisson Diniz, que hoje é militar, mas a sua esposa Joana está à frente dessa situação, eles estiveram sempre à frente do PV aqui em Itabaiana. Quais têm sido as conversas, Reinaldo Nunes, Valdisson Diniz, qual é a orientação? Porque a informação que nós temos aqui em Itabaiana é que Valdisson não pretende caminhar com o atual prefeito Adailton e o Valmíde Franciscinho. O que é que você pode falar sobre esse assunto? O que eu sei é que o Valdisson, meu amigo, inclusive a pessoa que organizou essa chapa, ele se afastou do PV justamente porque passou no concurso da polícia. Nós agora em janeiro estamos reorganizando o PV em todos os municípios justamente dando a tática junto da federação, porque não adianta o PV pensar de uma maneira e os outros partidos de outra. Toda a ação tem que ser conjunta dos três partidos, do PV, do PT e do PCdoB. Em alguns municípios pode ter alguma divergência que a gente está discutindo, mas Itabaiana não. Itabaiana é tranquilo. Então, essa semana conversaremos com dois vereadores que nós temos, o Joãozinho e a Paula da Saúde, que são até a data abrida já, eles são membros do PV, então nenhuma posição do PV vai ser feita sem conversar com os dois vereadores, com os nossos parlamentares, e nós tomaremos uma decisão, mas uma decisão de reorganização do partido, não de mudança política. A orientação a nível de Estado é continuar caminhando com Valmir de Francisquinho e Adailton Souza aqui em Itabaiana. E eu pergunto então, Reinaldo Nunes, assim como o PT já informa, o propósito, o projeto é estar no mesmo grupo, lançando então, através da federação, chapa para vereadores. O PT também recebeu novos filiados, filiados esses que são orientados a seguir uma denominação política diferente. Essa conversa também vai haver para que o PT seja aí, eu diria, entre aspas, o PV na verdade, remontado, já que muita gente está se desfiliando, receber novos filiados e manter, pelo menos aí, os dois vereadores. Exatamente. Até porque, lembrando que na eleição passada, nós tivemos uma chapa própria. Agora, nessa eleição, o PV vai ter que lançar menos candidatos, porque vai ter que lançar os candidatos, juntos com o PT e o PCdoB, que a federação age como se fosse uma única legenda. Isso, exato. Eu recebi ontem a informação, através de pessoas ligadas ao PT aqui de Itabaiana, que ainda esse mês haverá uma conversa, uma reunião, entre o PT e Valmir de Francisquinho. O PV também participará dessas conversas para definir essa situação? Veja, nós estamos, conversaremos também com o prefeito, é lógico, Mas, antes disso, nós conversaremos também com os nossos parlamentares. Nós somos partido, respeitamos muito os nossos parlamentares eleitos. E, como eu disse, a eleição é municipal e nenhuma atitude, nenhum ato vai ser feito sem eles. E é prioridade para o PV a manutenção e a reeleição dos dois. Ok, Reinaldo Nunes, presidente do PV a nível de Estado. Obrigado, então, por sua participação. O espaço vai estar sempre aberto aqui no nosso programa. Muitas dúvidas pairavam em relação a como caminharia a federação aqui em Itabaiana. Ainda há essa dúvida, mas a gente vai aguardar essas conversas que vão acontecer nos próximos dias e o espaço vai estar aberto para a gente trazer as informações. Muito obrigado pelo convite. O PV vai ser um dos partidos que mais vai crescer em 2024. E estou aberto a qualquer convite aqui para vir conversar com vocês aí. Gosto muito de Itabaiana. Gosto muito de Itabaiana. Gosto muito de Itabaiana. Obrigado.